Fala aí pessoal, aqui é o Science in Game trazendo pra vocês hoje mais um vídeo da nossa série de Carros 1 E galera, é o seguinte, vamos ver se hoje a gente avança um pouco mais na história Eu pretendo, ixi, já cheguei batendo aqui Eu pretendo fazer a missão do Luigi, acredito que seja ou a última ou é uma das últimas a gente fazer E aí vai finalizar também a missão do Luigi No vídeo passado nós finalizamos a missão do Matt, inclinando os tratores Então já não temos mais essa missão para fazer, das que estavam em abertas Tem a missão do Luigi, que ainda falta fazer Tem a missão dos selos da Lizzie, que até agora a gente não conseguiu ainda concluir Falta só os selos de Ornament Valley, eu vou lá pra casa do Luigi E vocês falaram que tem a missão do Sargento também, que está em aberta Eu vou depois averiguar isso aí Mas vamos primeiro aqui fazer a missão do Luigi, o Luigi vem salvar Ó, tem essa aqui também, do Monster Truck Vamos ver qual é o nível, nós paramos 8 Vamos lá então, clicar aqui Espero que seja a última ou uma das últimas Não tem muito o que explicar, são 12 pneus que nós temos que resgatar aqui pro Radiator Springs Começou, partiu! Nossa, são muitos, muitos espalhados pelo mapa Mas vamos ver, por aqui já deve ter um... É estratégia, tem que ter estratégia na hora de encontrar esses pneus Deve ter um por aqui, perto da casa do Filmor Achei, beleza, beleza, encontrei o primeiro Agora logo ali tem, perto da... da... da clínica do Doc, parece, hein Não, não tem nada aqui, ai, ai, ai Eu acho que é por aqui, ó Tem que ser por aqui Ah lá, ah lá, achei, beleza Agora lá perto do cinema, eu acho que tem outro pneu ali Vamos lá, por enquanto não tô vendo, deve ser lá dentro Deve ser lá dentro, porque se ele não tá por aqui, deve ser aqui dentro Vamos ver, tomara, tomara, tomara que eu esteja certo Ai, ai, ai Ah lá, achei, beleza, beleza Peguei agora o terceiro pneu do total de 12 Agora, galera, é o seguinte, estão muitos por ali, por esse lado Pera, acho que vou ter que passar aqui, ó Não, ele não passa por essa montanha Eu achei que dava pra subir por ela Meu Deus, perdi muito tempo aqui Vou ter que dar a volta, contornar a montanha, que droga É por aqui, ó, por aqui Por enquanto nada Cadê, cadê esse pneu? Estou perdido 3 minutos e 52 que tá faltando, galera Cadê esse pneu? Cadê? Lá, lá, lá na frente, lá na frente, achei, beleza Peguei o quarto agora, 4 de 12 Por aqui tem outro, por aqui tem outro Só faltava ele estar lá embaixo, hein Não falei que ele tava lá embaixo? Ah, pulei bonito Mas não, peguei Ai, ai, ai Tem que dar a volta aqui, volta, 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 Luigi Pra você pegar esse pneu Isso, volta por aqui mesmo Aí, beleza Agora eu vou subir Essa estrada E tem vários por aqui É, galera, até aqui eu acho que eu estou indo bem Fazendo a captura de uma forma correta Por aqui, cadê? Cadê você? Cadê você? Ah, ele tá lembado Vem, eu consegui passar Consegui Senão eu ia ter que dar a volta Show, show de bola Cadê, cadê? Tem outro por aqui Não, 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 não Aqui não tem saída Eu tenho que sair pra pegar a ponte A ponte, não, não, não Eu tenho que vir por aqui Isso, eu tenho que passar por cima da ponte Beleza, passei Cadê, cadê? Tem outro por aqui, hein, galera Tem outro por aqui É só ter bastante atenção Pra não me deixar Ah, achei, ali, ali Ali E aí eu já vou entrar nessa Nessa estrada aqui Aí, ó Beleza, tem outro por aqui Cadê você? Cadê? Lá na montanha Lá em cima, lá em cima Já encontrei Teve um que ele Tinha outro pneu aqui também Outro vídeo tinha Outro que ficava aqui Caramba É por aqui agora Vamos lá, vamos lá Cadê você? Galera, já peguei oito pneus Faltam dois minutos e vinte e oito segundos Eu tô indo mais devagar Porque eu preciso ver esse pneu Onde que ele tá Tô com medo que ele tá lá embaixo, hein Se ele tiver lá embaixo Vou ter que pular essa cerca Não passa, não passa Ai, ai, ai E pelo jeito ele tá lá embaixo mesmo, hein Vou ter que dar volta Beleza, vamos entrar aqui Achei, achei Peguei o nono Tem outro por aqui, galera Tem outro aqui embaixo, hein Vai, 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 Luigi Vai, Luigi Vai, Luigi, vem salvar Luigi, vem salvar Cadê esse pneu? Cadê o décimo? Ah, aqui, achei Achei Eu vou pegar ele e vou voltar Isso, isso Volta, Luigi Volta Faltam só dois, galera Faltam só dois Ai, ai, ai Eu tô com medo De ter deixado um pra trás E aí eu vou ter que fazer Porque a minha ideia É que O último pneu fique mais perto Da casa do Luigi Porque eu De qualquer forma Eu tenho que voltar pra casa do Luigi Pra concluir a missão Ixi, ficou um distante demais Ficou um distante Ai, ai, ai Eu tô indo em busca Do décimo primeiro pneu Agora falta um minuto E trinta segundos Pra acabar Acho que ele tá aqui embaixo, hein Acho que eu vou pular aqui Não passa Que droga Isso que me dá raiva, gente Isso que me dá raiva Tem que contornar A cerca Vamos, vamos, vamos Isso, pelo menos eu passei aqui Descendo aqui agora Tem que ter um aqui Tem que ter Um vai ficar bem longe agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Achei, achei Vamos voltar Voltar por aqui mesmo Um minuto e quatro Falta só um pneu Falta só um pneu, galera Falta só um pneu Vai, vai, vai Tomara que ele esteja aqui Perto da casa do Luigi Ai, ai, ai Já pensou se ele estiver aqui? Já pensou? Eu acho que ele tá, hein Eu acho que eu fiz a estratégia Correta, hein, galera Ele tá por aqui Vou desacelerar um pouquinho Calma Só faltava ele estar lá atrás Da corte Acho que ele tá aqui, hein Acho que ele tá aqui Achei, achei Beleza Faltam 39 segundos Volta atrás de pressa A casa dos pneus do Luigi Vai dar tempo Vai dar tempo 33 segundos Estou muito contente Concluir A missão Do Luigi Beleza, galera Ele ficou feliz Por ter vencido Fizemos em quatro minutos E trinta e dois segundos Ó, vinte de vinte Finalizamos então, galera A missão do Luigi Não tem mais missão De capturar ou resgatar Os pneus pedidos Por Radiator Springs Encontramos todos Beleza Voltei a ser uma Queen E galera A missão da história Que eu vou fazer hoje É lições do Doc A missão do Doc Aqui, ó Nem sei se chama lições do Doc Eu acho que é clínica do Doc Sei lá Esqueci o nome agora Inspeção do Doc Vamos fazer então Inspeção do Doc Beleza, pessoal Vamos lá então É uma corrida Parece ser uma corrida normal Na verdade O Doc Ele está Por isso que eu agora Entendi o nome da missão A inspeção do Doc Ele quer saber Se o Mac Queen Está de fato rápido Se o Mac Queen Está de fato Já aprendeu A derrapar Enfim Se ele já absolveu Todas as lições Que ele, Doc Ensinou E de quebra Apareceu para a corrida Também Fora o Mac Queen E o Doc Vocês viram ali Que apareceu O Filmor Apareceu o Xerife E apareceu também Opa Peguei um atalho Que sem querer Sem querer E apareceu também O Ramon Cheguei batendo geral Aqui Total Bom galera É o seguinte É uma corrida E a gente vai Vencer É isso que a gente faz Corre para vencer Usando todas as derrapagens Que a gente pode Todas as lições Que o Doc Ensinou para a gente Os turbos Que nós temos Que já Conquistamos por aqui E Se eu não estou enganado É uma pista Bem grande E são três voltas Galera Três voltas Então Vamos lá correr Com tranquilidade E ao longo desse vídeo Conversando com vocês Aqui Na nossa série De Carros Pessoal é o seguinte Mac Queen já está liderando Com duzentos Agora caiu um pouquinho De velocidade Mas eu estava com mais de Duzentos E trinta e seis Km por hora Boa Agora eu tenho que ter cuidado Porque a primeira É Volta Eu não sei onde é a pista Então eu estou aprendendo ainda Aí Por aqui Beleza Apesar de ter as curvas Eu vejo elas muito em cima Às vezes Não dá tempo nem de virar E é meio confuso Meio meio tudo igual Isso aqui Vamos pular Bonito Oh yeah Ih caramba Os carros estão lá atrás Estão bem pertinho de mim Ó Eu estou achando Que a minha vantagem Estava gigantesca Nem está tanto assim Bom pessoal Mac Queen liderando aqui Com razoável Tranquilidade Não totalmente Mas uma razoável Tranquilidade E a gente vai tentar Correr então Rumo a nossa vitória E vamos ver se vai desbloquear Mais alguma coisa De qualquer forma Nós temos várias missões Que foram abertas Em vídeos passados Em vídeos passados Então a gente está concluindo Essas missões Que foram abertas Pessoal é o seguinte Vocês falaram para mim Que tem missões Do xerife Para poder fazer ainda Mas tem um mapinha Que a gente olha Que a gente olha E eu não vi missões abertas Do xerife Depois eu vou até Averiguar direitinho Mas eu não vi Missões abertas Do xerife Se tiver A gente vai fazer Eu sei que tem os selos Da Lizzie Lá em Ornament Valley São seis selos Que estão lá E eu pretendo Talvez Talvez Não sei ainda No vídeo que vem No próximo vídeo Ir para Ornament Valley Em busca dos selos perdidos Se não conseguir pegar todos Pelo menos alguns Vamos lá E tem também a missão Que nós vimos ali Lá na casa do Lizzie Daquele do Monster Truck É legal de fazer também Eu acho Enfim Coloque nos comentários Pessoal Que missão vocês gostariam Que eu fizesse Para o nosso próximo vídeo Lembrando Lembrando da nossa agenda Amanhã Sábado Não vai ter Nem vídeo de carros zoom E nem vídeo de carros rápidos Como o Relâmpago Amanhã É dia de Forza Horizon 4 Com o Relâmpago McQueen Lá no Horizon Beleza galera Galera A gente vai para lá No Horizon Então eu espero Que vocês possam também Apoiar a série ali Eu sei que vocês gostam muito De carros zoom Eu sei que vocês gostam muito De carros rápidos Como o Relâmpago Mas Horizon também É bem legal E eu estou com muita vontade Também Trazer O Forza Horizon 3 Que andei vendo os vídeos Aqui no Youtube Ui Bati Ai 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 Eu demorei demais Ai ai Demorei demais Para virar Droga Bom Como eu estava dizendo Eu andei vendo os vídeos Aqui no Youtube E galera E galera Dá para fazer Uma corrida da copa Pistão Lá no Forza Horizon 3 Não sei se no 4 Tem jeito Não vi isso ainda Mas eu sei que no 3 Tem Já fizeram Com os carros Personalizados mesmo O Doc O McQueen É bem legal Então eu estou com vontade De adquirir Comprar na verdade O Forza Horizon 3 A não ser que eu ganhe Alguém queira me dar De presente Acho difícil Mas Quem sabe Uma loja não queira me dar Um De presente Porque Esses jogos Tem que ser Só original Galera Para poder conseguir Todas as opções Do jogo Mas enfim É uma opção Que também eu estou com vontade De trazer Que é o Horizon 3 De qualquer forma Amanhã É Horizon 4 Beleza Com o McQueen Personalizado Fazer as missões Ali Bom galera Acho que eu já estou Na terceira volta Quase terminando Por aqui Quase acabando A corrida Nós vamos ganhar E Concluir a missão Do Doc Inspeção do Doc A voz do Do Phil Moore Ai 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 Tá quase Galera Tá quase Só sentindo Vira pra cá Eu estou na reta final Já Eu acho que eu vou ganhar Eu acho que eu vou ganhar Com uma certa tranquilidade Foi só aquele comecinho Que me deu um pouco de calor Mas aqui Tranquilo Ah depois desse salto aqui Vou ver a reta final Olha lá Beleza Ganhamos Mais uma vitória Kachau McQueen foi o primeiro Doc Phil Moore Xerife E Ramon Essa foi o resultado final Fizemos as três melhores voltas Vamos continuar a história Salvar claro Sim sim Ok Maravilha galera Galera Ó fizemos então A missão do Doc Ficou verdinho Sinal que nós já Concluímos essa missão Eu sei que quando está Em azul E aí agora Que eu estou meio que Confirmando hein A missão do xerife Está em azul lá hein Então ainda deve ter coisa Para fazer sim É verdade Quem sabe no próximo vídeo A gente faça Uma delas E uma da história Beleza Enfim Bom galera Eu espero que vocês tenham curtido Mais esse episódio De carro zoom Aqui no canal Se vocês gostaram Já sabem Deixe aquele like maroto Compartilhem o vídeo Compartilhem o canal Fale do canal Para os seus amigos Esses últimos dias A gente conseguiu Ganhar alguns inscritos Isso é bem interessante Bem bacana Para o canal que começou Do zero Estamos hoje com 242 Eu acho É porque vocês Têm apoiado bastante Toda vez que vocês Compartilham o vídeo Compartilham o canal Deixam um like Comentam Isso ajuda muito O YouTube Recomendar O meu conteúdo Para outras pessoas Que estão buscando Algo semelhante E é isso então pessoal Eu agradeço mais uma vez Todo o apoio Que vocês tem dado A gente vai se ver Muito em breve Só vou parar meu carro Por aqui Vou parar o McQueen Por aqui Aqui ó Aqui beleza A gente vai se ver Muito, muito em breve Um grande abraço A todos E eu fui Até a próxima pessoal